Música Amém, amém, amém Música Valeu, valeu Boa tarde, irmão de Deus Boa tarde Meus irmãos e irmãs, é com grande alegria que nos reunimos para celebrar o banquete da vida Celebrar porque Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre, estará no meio de nós Vamos repetir o nosso lema de jubileu? Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre Pode ser mais forte, Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre Estará no meio de nós Música